O pecuarista Dário Trigo contabiliza o custo e a logística para bater bovinos e suínos fora de Guaçuí, sul do Espírito Santo. Esse gado, ele é comprado em diversas propriedades, colocado em caminhões e levado a abatedouros, acarretando um custo enorme de aproximadamente de 250 reais a 300 reais por cabeça. Melhoria da qualidade e redução de preços é a expectativa com a abertura do abatedouro após 13 anos de espera. Infelizmente, estamos com a obra aí para ser concluída, trazendo para Guaçuí uma série de benefícios. Guaçuí vai usar de carnes fiscalizada, sadia e evitará esse abate no meio do mato, eu estou dizendo, clandestino. Os equipamentos do abatedouro de Guaçuí já chegaram. Com essa unidade funcionando, a expectativa é de que serão abatidos aqui mais de 200 mil cabeças de gado, vindas do Espírito Santo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. Através do Estado, nós conseguimos um recurso de 2 milhões e 600 em equipamentos. Então, hoje, essa obra para o nosso município, para a nossa região, é uma obra muito importante, porque o nosso pecuarista está levando gado para ser abatido em cachoeiro e isso dificulta muito para as pessoas. Esta unidade frigorífica aqui de Guaçuí poderá abater até 80 animais por dia, entre bovinos e suínos. Há também a expectativa de gerar mais de 30 empregos diretos. E, em breve, será feita a licitação para a empresa que irá administrar essa unidade aqui no Caparaó. Um dos principais entraves durante estes anos foi a questão do descarte ambiental, o que garante o secretário de Agricultura já resolvido. E hoje, como está moderno, as coisas evoluíram, a decantação ficou muito menor, o tratamento ficou muito menor e conseguimos uma área para fazer esse tratamento. Enquanto isso, as obras seguem em ritmo acelerado, com previsão de inauguração ainda neste semestre. A partir do momento que foi inaugurado, nós vamos ter condições de gerar mais empregos diretamente e também indiretamente, porque nós vamos ter mais produtores criando carneiro, criando porco, criando gado. A nossa expectativa é até que, no final do primeiro semestre, a gente entregue esse frigorífico. Obrigado. Obrigado. Obrigado.